Eu canto o samba porque sou assim, me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escudo esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia pariu Há muito tempo eu escudo esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia pariu O samba é a liga falando coisas da gente Se você é catristo, o samba fica contente Se puro choro, criança, vou te fazer um carinho Levando um samba de lá de minhas cordas no meu cavaquinho Eu canto o samba porque sou assim, me sinto contente Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho ele vem me socorrer Há muito tempo eu escudo esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia pariu Há muito tempo eu escudo esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia pariu O samba é a liga falando coisas da gente Se você é catristo, o samba fica contente Se puro choro, criança, vou te fazer um carinho Levando o samba de lá de minhas cordas no meu cavaquinho Há muito tempo eu escudo esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia pariu Há muito tempo eu escudo esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia pariu Só se foi quando o dia pariu Só se foi quando o dia pariu Além de cantora, mulher é ritmista